Gente, a TRX está sentindo muito essa onda de saques em desfavor da Huobi. A Huobi é do Justin Sun também, ele tem uma bela participação na Huobi, que é o fundador da Tron, cujo gás é TRX. Então aqui no gráfico diário ficou feio, a gente fez a mínima até agora em 0.4975, chegamos a perder 0.50, a gente estava tentando transpassar a nuvem de baixo para cima, mas agora a gente voltou para baixo da nuvem, na banda de ver o app mensal, vocês vejam que a gente perdeu a lower do mês passado, do mês 12 de 22, agora o único suporte passa a ser a lower do mês 11, e esse fundo aqui do mês 11, em 14 de novembro, a gente bateu 0.045, 0.045, e como a gente está abrindo um Morobuzu aqui no diário, é possível que a gente busque efetivamente essa lower na altura de 0.46, 0.046. Vamos ver como ela vai se desdobrar, de repente pode eventualmente buscar só o suporte dessa congestão aqui, onde bateu ali várias vezes em 0.049, que é onde a gente foi parar na mínima dessa madrugada, bateu 0.049,75, mas eu vou ficar de olho com qualquer movimentação brusca da TRX, eu volto a reportar, é um ecossistema onde boa parte dos dólares tetras circulam, como um token TRC20, daqui a pouco eu volto com um pouco a dote Kuzama, e quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo, grande abraço, até daqui a pouco.